Bom dia ou boa noite. Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão por mais um fôlego de vida. É isso aí, meu povo. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos lá, né? Vamos partir para fazer um café. Não é isso, vida? Exato. Vamos fazer um café da manhã. Estamos aqui ainda na casa do Bruno. É, chega um monte à noite, né, meu? Hoje eu vou dar uma olhada aqui. Tem um mecânico bom aqui. Só para o cara falar se ele entende de alguma coisa ou não, entendeu? É isso aí. Então, mais tarde eu vou mostrar para vocês aí. Eu dar uma idinha ali no mecânico. E vamos ajeitar as coisas aqui, tomar um café da manhã para a gente partir. Provavelmente hoje... É, quer dizer, eu dependo do mecânico, eu dependo de ver esses barulhos aí. E se a gente vai voltar para o Campo Limpo, para arrumar... Está na garantia, né? E sei lá. Falar a verdade, eu estou meio desanimado porque não acho defeito. Quando não acha, é cruel, cara. Se você achar, você vai lá e corrija ela. Mas não acho defeito. Bom, mas enfim... Nós vamos achar. Vamos achar, se Deus quiser. Para você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, eu sou o Márcio. Essa é a Guide. Aquilo ali é o Paçoca. Bom dia, Paçoca. Estou tomando sal. E essa é a Kombi que nos leva para todos os lugares. A Kombi se doca. Aí, peço que vocês assistam o vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like e tal. E faz essas coisas aí que todo mundo faz. Beleza? Aqui por cima passam os cards. Que são nossas aventuras na BR-319, BR-230. É, os 30 dias lá no Pará. E por aí vai. E por aí vai. E se você quer participar do nosso tempo... Nossa vida em tempo real. Sabendo onde a gente está, o que a gente está fazendo. Qual é o próximo destino. Vai lá, aperta um botãozinho que tem aí embaixo. Que está escrito assim, seja membro. Aí você vai participar do clube de membros no WhatsApp. Beleza? Vai lá, clica, que você vem participar com a gente da nossa viagem louca sem fim. É não? Só alegoria. Tamo junto, meu povo. Vamos tomar um café da manhã. Meu povo, hoje o dia vai ser cuscuz. Estou aqui botando um salzinho no cuscuz. Entendeu? Não sei se vocês sabem fazer cuscuz ou comem cuscuz. A gente gosta muito de cuscuz e também de tapioca. Aí você faz assim, ó. Você põe aquela massinha, né? Farelinho do cuscuz. Eu coloquei sal aqui dentro. E aí você vem e bota um pouquinho só de água aqui dentro. Para dar uma umedecida, ó. Está vendo? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Botei um pouquinho só de água. Aí eu vou mexer agora o cuscuz. Até ele absorver toda essa água aqui. Se eu achar que é necessário, eu ponho mais água. Se não, esse aqui já está bom. Porque assim, não pode virar uma massa, sabe? É só para umedecer, para ele ficar meio... Mas como que você acha esse anemão é mais necessário ou não? Ah, é no olho, gente. É o olhômetro. É uma coisa assim que não sei explicar para vocês. Aí aqui, ó. Vem do além. É. Aí ele vai mexendo aqui até absorver a água. Eu estou observando aqui. Ele já está absorvendo bastante a água. Entendeu? Tem que ficar tipo uma farofa. Vamos supor o ponto para ele estar bom. Entendeu? Tem que estar pelo menos uma farofinha. Eu vou colocar só mais um pinguinho de água. Porque eu estou sentindo que ele necessita de um pouquinho mais. Tem que ficar tipo uma farofinha. Absorveu bastante a água agora. Aí depende. Se você gosta de um cuscuz mais molhadinho. Um cuscuz mais solto. Entendeu? Um cuscuz meio pá. É. Eu não sei explicar para vocês. Isso aqui é de cada um. Pega para mim o açúcar aí. Para eu... Toma. Colocar aqui que o café ficou pronto. Deixa eu dar a colher para ele aqui. Então, suva açúcar mascavo. Vira para cá para eu falar para o povo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que fica mais ou menos, ó. Está vendo? Fica mais ou menos isso aqui. Vocês lembram? Eu mostrei e estava bem secão. Agora já está mais umedecido. Está vendo? Bota um pouquinho de sal. E molha. E vai mexendo aqui até ele ficar do jeito que você quer. O que você quer falar para o povo? O que você também me explica. Por que mascavo? O quê? Por que açúcar mascavo? É porque masca? Qual o sentido? Mano, não sei te explicar. Você sabe? Me informa aí, por favor. Eu não sei por que é mascavo. Eu sei que ele vem da cana, né? Com o açúcar. Será que é mastigando a cana? Eu acho que é a parte mais grosseira do açúcar, né? Sim, mas por que mascavo? De mascaço, será? Pode ser. A gente lembrou que uma de vocês aí falou para a gente colocar o açúcar direto aqui na moca aqui, na cafeteira. A gente fez isso um dia. A gente testou, fez. Só que o que aconteceu? Deixa eu abrir antes isso aqui, senão vai queimar meus dedos. O que aconteceu? O açúcar ficou muito grudado aqui, ó. Depois de pronto, você passa o café para lá, o açúcar fica muito grudado aqui. Se você não lavar na hora, se você não lavar na hora, ele ficou muito grudado nessa parte aqui onde vai o café. Então, eu fiz uma vez só, aí eu não achei legal. Porque daí esse açúcar fica ali. Se você não lavar na hora, ele gruda e vira uma crosta. Ele gruda e fica enchendo de formiga, entendeu? E formiga para nós aqui não é. Não é bem-vinda. Cheiroso esse café, hein? O que você coloca? É ainda da Carmelita. É o da Carmelita ainda? Ei, Carmelita. Cafézão da hora. Aí, gente, ó. Vou usar isso aqui para fazer o cuscuz. O que é isso? É uma cuscuzera. Aqui você põe água até essa medida aqui, tá vendo? Mais ou menos. Eu vou encher de água. Depois eu vou vir com essa partezinha aqui. Vou colocar o cuscuz aqui dentro. Eu vou passar um olhinho de coco, entendeu? Para não grudar o cuscuz. E aí eu ponho aqui, ó. E ponho a tampinha e deixo ali para cozinhar. O cuscuz demora mais ou menos de 10 a 15 minutos. Mas o pessoal fala que cheirou, saiu aquele cheirinho do cuscuz, ele já está bom. Eu sempre sigo isso. O cheirinho do cuscuz. Que aí eu sei que ele está bom. Essa aí é a cuscuzera teta. É, essa aqui é a da tetinha, tá vendo? A tetinha. Depois, gente, eu vou fazer o seguinte. Muita gente fica me perguntando onde que eu comprei o negócio e tal. Eu vou deixar na descrição aí para vocês os links desses produtos aqui que eu compro, entendeu? Eu vou deixar aí. Eu sempre compro na Shopee. Aí quem se interessar, quiser, é só ir lá na descrição do vídeo aí embaixo, tá bom? Que vai ter esses links aí. Aí vocês escolhem, sei lá. Tá bom? É isso aí. Vamos lá. Vamos fazer o cuscuz. Aí, ó. Você vem com o cuscuz. Tá vendo? Deixei o tempinho lá. Ele já deu uma hidratada. Ó. Tá vendo? Aí. Deu uma hidratadinha. E agora eu ponho aqui, ó. Para ele cozinhar. Essa tetinha aqui é o tamanho certo que cozinha o cuscuz para mim e o massa. A quantidade certinha. Mas tem umas cuscuzzeiras, gente, que vem várias tetinhas de vários tamanhos, tá? Aí você pode fazer maior, menor. Essa aqui é desse tamanzinho e tem a outra partezinha que é maior, um pouquinho. Prontinho. Cuscuz pronto. Bonitinho. E na hora de tirar, super facinha. Você virou a tetinha. Já saiu. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Aí agora eu ponho a tampinha em cima. Ponto final. Aí, gente. O que eu vou fazer? Deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês me verem. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o miolo do cuscuz, né? Porque você não come o cuscuz assim, puro, igual, sei lá, uma farofa. Não. Eu gosto de colocar coisinhas nele, tipo, pimentão, tomate, alho poró e uns pedacinhos de bacon. E aí dentro, quando isso aqui tudo estiver fritando, eu ponho ainda ovo, entendeu? Aí eu dou aquele mexidão e é isso que a gente come junto aqui com o cuscuz. Falar nisso, nós achamos. Uma coisa bem, ó, sustentável para nós. Falar nisso, nós achamos o ovo ontem, né? Ah, achamos o ovo. Gente, vocês acreditam que o ovo, 26 reais. O marrom. É, que eu gosto do marrom. Mas eu vou dar um desconto porque esse aqui é o jumbo, né? Aquele ovanço. Ah, não, mas 26 tá bom porque a média por aí tá 30. Tá 30 reais, 28. Aquele negócio de 15 reais já era. É, não existe mais, né? Muito difícil achar. Quando você acha, é o ovo branco. Eu não sou muito chegada ao ovo branco, gente. Eu até como se eu não tiver opção. Mas olha, eu vou falar para você, o ovo vermelho é outro negócio, entendeu? Então vamos lá. Vamos picar tudo isso aqui e a gente comer com o nosso cuscuz. Prontinho, o cuscuz pronto. Agora é só se deliciar. Gente, eu amo comer isso aqui de manhã. Nossa, me sustenta. Consigo ficar até umas 3 horas da tarde sem comer nada. Só na frutinha, água. Nossa, ficou muito bem. Isso aí, vamos lá. Servidos. É isso aí. Café da manhã tomado. O solzão tá em cima. Eu vou agora... Esticar um pouco mais essa correia. Vou colocar mais esticada. Vou colocar até o talo. Ele deixou ela bem maciazinha. Mas eu tô achando que ela tá... Quer dizer, não sei se ela tá muito solta. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que não tá, não, cara. Se eu esticar mais, ela vai... Ficar muito pesada. Não sei, viu? Se eu estico mais ou não. Acho que eu não vou esticar, não. Vou só... Por no ponto. Se eu ver que ela tá muito balançando, eu estico. Vou pôr um pouquinho mais... Adiantar o ponto um pouco. Ele apertou bem a correia. Eu tô sem ferramenta pra trocar. Perdi minha chave. Eu tinha uma 21. Acho que ali vai 21. Com essa aqui, eu não tô conseguindo soltar. Só que agora eu vi um negócio aqui... Me desanimou. Tá vazando óleo até umas horas. Não tava vazando óleo nenhum. Olha o tempo que bateu, olha. Você sobe agora, tá, galera? Você sobe agora. Tem nem... 5 minutos que ela tá ligada. Eu vejo que ela não tem uma aceleração. Eu vejo que ela tá ligada. Eu vou voar aqui também. Eu vejo que ela tá ligada aí. Eu me vejo que ela tá ligada aí. Não ficou bom esse serviço Melhor é voltar Tá na garantia Põe esse motor pra baixo de novo E deixa o que Deus quiser Tem um mecânico aqui na rua do Bruno Só que eu não sei se ele manja de como Se for um cara que manja, ele pode me dar umas dicas Eu vou dar uma passada lá só pra falar com ele E olha, ela não vai segurando a aceleração Vocês viram tanto de óleo aqui no chão Começou a vazar óleo E não é pouco Não é pouco Acho que o negócio é voltar Tá na garantia Ele sabe mexer Pode ser outro defeito Os que ele arrumou, arrumou Pode ser outra coisa Não é Não acredito que seja Do trabalho que ele já fez Que os cabeçóis tá funcionando bem A Kombi tá rodando bem É algum outro defeito Que a gente não tá conseguindo achar Agora o vazamento é a mesma coisa Que eles montou lá e não tinha lugar que tava vazando Ali parece que tá vazando no meio do bloco do motor Estranho Esse negócio Tem um furinho no escapamento Mas não é pra fazer esse barulho Como se estivesse escapando com pressão Do meio do motor Não do cabeçote Não tá fazendo barulho no cabeçote Tá escapando com pressão Não sei aonde E agora esse vazamento ali A gente vai ter que baixar esse motor de novo Eu não tô sentindo bem não, gente Eu tô sentindo mal, cara Com isso aí Eu preciso tá com a Kombi zerada Eu não tô E aí quando você sente que não vai Não vai Eu tô sentindo na Kombi Eu tô sentindo que ela não vai É, a gente já tá sentindo, gente Desde semana passada Que não é pra gente ir agora Entendeu? Ela não vai, cara Eu vou ficar no meio do caminho No sul, na BR-116 Ou se eu chegar mais pra lá Eu vou ter que mexer E aí vai sair mais caro ainda Porque por enquanto, né Vamos ver que tá na garantia Se for alguma coisa dele Que fez errado Show de bola Agora Se é algum outro defeito Mas é um cara que sabe mexer na Kombi Então... É isso Vamos voltar Vamos voltar Enquanto tá perto é melhor Quanto mais afasta, pior Tentei ali Tentei dar uma adiantadinha no ponto ali Mas aí fiquei até meio com medo de mexer O parafusinho Já que eu vou ter que voltar Por causa desse vazamento de óleo Ele mexe lá E adianta esse ponto pra mim Perdão, povo Que não deu pra descer pro sul ainda Mas nós vamos pro sul Mas vamos Mas tem que deixar esse doca zero bala Senão... A gente tá no sal Vamos nessa Vamos nessa, meu povo É... O que você tá andando A bomba de óleo Tá jogando óleo pra cima Então ela não vaza Então a gente é só Tomar cuidado pra não baixar óleo Mas daqui até Campo Limpo Não vai baixar É uns 60km Não vai abaixar 50 e poucos km Então... É só a hora que você para Que ela... Que ela vaza Então isso a gente vai ficar esperto E... E é isso Tem nem muito o que falar não Mas é pensar positivo É pensar pra frente E que a gente E que vai dar certo Tem que arrumar Não dá pra sair daqui com Com a Kombi ruim Só vai quando ela estiver boa Se não der pra ir Nós não vamos E... E vai segurando até arrumar Você quer que pôr outro motor Não pôr outro motor nisso aí Vamos que vamos Certo Certo O negócio gente É viajar Sem dor de cabeça É viajar tranquilo Porque senão A gente não aproveita Nada A gente fica tão preocupado Naquilo ali Que o negócio não anda Entendeu? Com a Bneza O Márcio chegou a passar mal De tanta ansiedade Sabe? Por causa do que está acontecendo Com ela Então assim Vamos fazer a coisa certa Não vamos nos precipitar Porque tudo tem seu tempo E tem o seu porquê Então eu acho assim Que se não estamos conseguindo Sair agora Né? Vai dar tudo certo Então Vamos esperar Vai ser a hora que tem que ser Exatamente Na Bazoca? Aham É mãe É meu filho Chegamos aqui no seu Darcy Meu povo Nossa o Darcy está desmontando O motor ali De um carro E tem outro Para desmontar amanhã Então E está jorrando óleo ali Mas ele falou para eu ir ligando Ele teve que sair Agora que ele foi no médico Nossa gente Não sabemos o que fazer Nós vamos ter que esperar Não vai ter jeito Porque assim Se eu tentar procurar outro mecânico Eu vou ter outra despesa Ué gente Eu não tenho dinheiro mais para isso Gente Acabou o dinheiro Não tem mais Meu senhor Tem que ser aqui Porque está na garantia Mas tem que A gente está refém dele E a gente já está ficando sem vídeo Porque São seis vídeos por semana Está ficando sem Sem rodar Não tem como fazer vídeo Desde que eu criei o canal Desde que nós criamos o canal Nunca deixamos sem vídeo Se ele for demorar para mexer Hoje é uma quarta-feira Quinta-feira ele está mexendo Naquele motor ali Sexta-feira Amanhã ele vai mexer no outro Sei lá se ele termina aquele ali hoje Sei Ficamos Ai gente Não sabemos o que fazer É isso aí Entendeu? Pela cara Nossa Vocês já viram que a gente está Assim Completamente perdido Não sabemos o que fazer Mas assim A gente está refém dele Entendeu? É quando ele quiser Agora ele acabou O vazamento do motor ainda Mano É só completar óleo Dá para tocar O problema é o Que está ali nela Nossa Está demais gente Demais 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 Agora esse vazamento de óleo Piorou ainda mais Aí não Nem é uma coisa Que Me veio na mente Quando a gente estava andando Está vazando bem no meio do bloco ali Essa bateção Estou até com medo se Esse bloco não trincou Ou alguma coisa assim Bom Não sei Mas por algum motivo A gente teve que voltar para cá É isso aí Vou ver aqui o que a gente vai fazer E boa Vamos para o descanso Passou aqui Ficou aqui em cima hoje Hoje ele quer ficar aí Hoje ele quis ficar aqui Subiu direto para cá Não foi para a casinha dele não E agora chegou a hora de dormir Certo Gaete Certo Só alegoria Hora de nanar Ai ai Bom É assim Deus deve estar mostrando para nós Que ó Não sai agora no carnaval Que É Muito tormento Muita gente ruim Dirigindo É Alcoolizado Essas coisas Pode dar muito problema Então Pode ser isso o sinal Que a gente estava esperando Né Gaete Sim Vamos obedecer né gente É Sinais são dados Vai da sua intuição Você aceitá-los ou não É As vezes a gente acha Que o problema é na Kombi Não é O problema era nós não ir Então A gente decidiu que não vai É A gente vai só Depois do carnaval Então Só que aí Tem um negócio de arrumar Claro que a gente vai tentar Arrumar lá E ver o que que deu Na Kombi né Mas estamos mais contente Assim vamos dizer Por ter Eu tô vendo Por ter Pensado assim Dessa forma Agora amanhã Eu vou dar uma passada lá Ele não vai conseguir mexer amanhã Que ele tá cheio de trampo Mas eu já vou levar a Kombi lá Pra ele dar uma olhada Ver se de repente Dá uma luz lá Alguma coisa que ele possa ter esquecido E Porque eu fico ansiosão mano Então É complicado É Doído Você tem que ficar Agoniado Agoniado com tudo isso Isso é cruel Bom Mas enfim Amanhã vamos lá Pra dar uma olhada Certo? Só alegoria? Só alegoria Boa noite Boa noite Gente Do mundo com Deus Boa noite meu povo Até amanhã Amanhã tem mais Boa noite meu povo Boa noite meu povo Boa noite meu povo Boa noite meu povo